Boa tarde, o Senado Notícias está no ar. Reforma tributária, lei geral do esporte e facilidades no porte de armas para caçadores, atiradores e colecionadores. Essas são as prioridades da Comissão de Constituição e Justiça, anunciadas na primeira reunião de 2022, convocada para a escolha do vice-presidente da comissão. Candidato único, o senador Lucas Barreto, indicado pelo PSD, foi eleito por aclamação e por unanimidade para exercer a vice-presidência da CCJ até o final deste ano. Quero cumprimentar todos os meus pares, a bancada do PSD que nos indicou e somar com todos aqui para que nós possamos, nesse pós-pandemia, avançar nas pautas da CCJ, para que a gente tenha os projetos que aqui estão discutidos e votados nesta comissão, que é uma das comissões mais importantes do Senado Federal. Ele vai substituir o ex-senador Antônio Anastasia, que renunciou ao cargo após ser indicado e aprovado pelo Senado para ocupar a vaga de ministro do Tribunal de Contas da União. Antônio Anastasia tomou posse no início do mês e ocupa a vaga que era do ministro Raimundo Carreiro, que foi para a Embaixada Brasileira em Portugal. O professor Antônio Anastasia vai ser, sem dúvida nenhuma, um ponto de equilíbrio no Tribunal de Contas da União, com toda a sua experiência, com a vida pública, o que a vida pública lhe ensinou e, sem dúvida nenhuma, esse olhar criterioso em um órgão de controle de fiscalização, mas com o olhar do mundo real. E o mundo real são as dificuldades que vivem os nossos gestores brasileiros, senador Favaro. O mundo real são 5.570 municípios que, às vezes, só têm recurso para pagar o salário dos servidores. Além de eleger o vice-presidente, na primeira reunião do ano, o presidente da comissão, senador Davi Alcolumbre, anunciou três matérias que serão prioridade nesse início de trabalhos e estarão na pauta da próxima reunião, a Lei Geral do Esporte, o projeto que facilita as regras de registro, posse e comercialização de armas de fogo aos caçadores, atiradores e colecionadores e a reforma tributária. O relator da reforma, senador Roberto Rocha, disse que a matéria já está madura para ser votada. Na hora que a gente tira da origem para o destino, o estado do Amapá, ele ganha, por ano, 994 milhões de reais. O Maranhão ganha mais de 4 bilhões de reais. O que significa? Que essa matéria é aguardada, da PEC 110, aguardada por todos. Há muito tempo e eu fico muito lisojado de poder chegar ao ponto em que amadureceu de tal modo que se não colher, apodrece e cai. Acho que essa é a última janela de oportunidade dessa geração nossa. E nós temos que aproveitar. Essa não é uma matéria do governo, essa é uma matéria do Senado. Ela nasceu e encerra no Senado, porque é aqui que vai ser feita a promulgação dessa matéria. A gente vai iniciar o debate, senador. Vossa Excelência vai ter a oportunidade de fazer a leitura e se nós aguardarmos mais uma semana ou mais 10 dias, essa matéria é aguardada há 30 anos. Vai ser votada desse mês, se Deus quiser, ou então logo após o Carnaval. E o presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, se manifestou a respeito da votação da reforma tributária pela CCJ no Twitter. Vamos ver o que ele disse, então. Cumprimento a CCJ e seu presidente, Davi Alcolumbre, que anunciou que pretende colocar para análise na próxima semana a PEC 110, que propõe uma reforma tributária ampla. Aprovada na CCJ, será pautada no plenário, para bem da sociedade que espera uma reforma no sistema tributário. E estão pautados para a votação na sessão de hoje do Senado, marcada para as quatro da tarde, dois projetos que pretendem ajudar a estabilizar o preço dos combustíveis no Brasil. O relator das propostas, senador Jean-Paul Prats, apresentou as modificações após conversa com líderes partidários. Uma das novidades é a unificação em todo o país do ICMS cobrado sobre combustíveis. Os dois projetos sobre o preço dos combustíveis podem ser votados no Senado nesta quarta-feira. O relator dos textos propõe criar uma conta de estabilização dos preços dos combustíveis a ser alimentada pelo imposto de importação e por lucros obtidos pela Petrobras, por exemplo. A conta de estabilização de preços atua nos combustíveis em geral, diesel, gasolina, o GLP pode ser também objeto do uso dessa conta. Os principais três combustíveis aí que movem a nossa economia, que tem um impacto social, inflacionário, tudo isso. Também propõe a unificação nacional do ICMS cobrado sobre os combustíveis. Esta parte exatamente da unificação da alíquota em todo o território nacional já está na Constituição, já está lá. Então a gente não está colocando nada constitucional. A gente está simplesmente repetindo o que a Constituição está dizendo e dando as ferramentas para que isso seja implementado. Sugestões que não puderem ser tratadas nas propostas serão enviadas para o relator da reforma tributária. Esses procedimentos, onde eles forem vistos como inconstitucionais no PLP, a gente está anotando ao lado e preparando um capítulo sobre ICMS de combustíveis para entregar ao senador Roberto Rocha para ele inserir lá no IBS, que seria o imposto lá que está sendo proposto na reforma tributária. E o presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, reafirmou nesta terça-feira que os projetos sobre os combustíveis vão ser votados na sessão de hoje. Na sessão do Senado, nós vamos ter esses dois projetos maduros para uma apreciação do plenário e deixar o plenário, obviamente, decidir se deve aprová-lo ou não, em que formas deve ser aprovado. E uma vez aprovado, encaminhar à Câmara dos Deputados, porque, de fato, essa situação alarma toda a sociedade brasileira. Nós precisamos dar uma resposta para o preço dos combustíveis estar cada vez mais alto em valores realmente exorbitantes. E isso pressiona muito a inflação. Não é só o aumento do preço do combustível e deixar alguém se locomover. É o que isso representa para o custo das coisas, de um modo geral. Então, essa é uma das principais missões que o Senado Federal tem nos próximos dias, é se desincumbir desse dever de dar solução à questão dos combustíveis. O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira a política de atenção psicossocial nas comunidades escolares. A ideia do projeto, que segue para a análise da Câmara dos Deputados, é articular ações nas áreas de educação e saúde. Qual foi o impacto da pandemia de Covid-19 na saúde mental de crianças e adolescentes? Numa pesquisa feita pela Unicef, 56% dos adultos disseram que algum jovem do seu convívio apresentou um ou mais distúrbios. Por causa dessas consequências da Covid-19, a proposta do senador Alessandro Vieira, aprovada nesta terça-feira, reúne ações de educação e saúde para promoção, prevenção e atenção psicológica e social nas escolas. O público-alvo da Política Nacional de Atenção Psicossocial nas Comunidades Escolares vai além dos alunos e engloba também professores, funcionários das escolas, pais e responsáveis. A educação, senhor presidente, não há dúvida, é o grande caminho, é a grande estrada para a recuperação do futuro do Brasil. E o ponto da saúde mental, tão duramente afetado pela pandemia, precisa ser tratado de forma adequada. Não é nenhum tipo de segredo, não é o fato de nós, que temos filhos, netos, em idade escolar, e sabe perfeitamente que mesmo na camada mais privilegiada da sociedade brasileira, os danos causados pela pandemia foram severos. Mais ainda, para aqueles que estão submetidos às dificuldades de abrir a escola pública. A matéria que nós estamos analisando é extremamente importante. A saúde mental tem que ser considerada prioritária nos dias de hoje, e particularmente no pós-pandemia. E esse projeto está voltado para a comunidade escolar. Como já foi dito, educação é tudo, é a prioridade absoluta. E a comunidade escolar são os professores, funcionários, profissionais, alunos, pessoas da família. Os senadores também aprovaram a possibilidade de voto eletrônico em assembleias de condomínios. A votação pode ser feita pela internet ou outro meio que permita contagem individualizada. O projeto vai à sanção presidencial. Se adequando à nossa realidade, permitindo as sessões virtuais, como por exemplo em condomínios, e também a questão da vigência permanente dessas assembleias, para que não seja necessário que em duas reuniões subsequentes, o mesmo condomínio tem que estar presente nas duas. Se estiver presente na primeira, já votar na primeira, está valendo para a segunda e para a subsequência. Um dos estúdios da TV Senado vai se chamar Estúdio Carlos Alberto Pereira, em homenagem ao funcionário do Senado Federal que morreu vítima da Covid-19. O nome do estúdio foi aprovado em sessão plenária nesta terça-feira. Carlos Alberto foi repórter cinematográfico da TV Senado por 20 anos. Há de se ressaltar a importância ímpar da iniciativa, que tem o objetivo de prestar homenagem ao repórter cinematográfico Carlos Alberto Pereira da Silva. O competente e admirado profissional foi a primeira vítima fatal da Covid-19 no Senado Federal. Nascido na cidade de Anápolis, Estado do Goiás, em 8 de agosto de 1965, fez carreira em Brasília, trabalhando além da TV Senado, na Rádio Brás, na extinta TV Manchete, na TV Record e na TV Câmara. Mesmo afastado de suas funções presenciais desde o início da pandemia, Carlos Alberto foi internado no dia 25 de julho de 2020 e faleceu dias depois, em 13 de agosto, deixando esposas, seis irmãos, cinco filhos e oito netos. O estúdio, que receberá seu nome, fica no Salão Azul do Senado, entre o plenário e a presidência da casa. Muito querido pelos colegas e pelos parlamentares, Carlos Alberto participou inúmeras vezes das gravações que acontecem aqui, o programa de entrevistas com senadores, o argumento. Seu trabalho logrou importante reconhecimento quando o programa Eco Senado venceu a etapa distrital do sexto prêmio SEBRAE de jornalismo na categoria de melhor reportagem cinematográfica. E que instituir a homenagem em questão é não apenas reconhecer a contribuição de Carlos Alberto Pereira da Silva para a comunicação do Senado Federal, mas também de rememorar todos os brasileiros e brasileiras que morreram vítimas da infecção com o coronavírus. Foi inaugurado nesta terça-feira um memorial em homenagem às vítimas da Covid-19. A obra vai ficar em exposição permanente no Senado Federal. A inauguração do memorial em homenagem às vítimas da Covid-19 começou com um hino nacional. Depois, os senadores fizeram um minuto de silêncio. O memorial é fruto de um projeto de resolução da CPI da pandemia e foi apreciado pelo plenário do Senado em outubro do ano passado. O memorial das vítimas da Covid-19 no Brasil, o primeiro memorial, conforme bem lembrado pelo senador Randolfe Rodrigues, do Brasil, representa um ato simbólico de solidariedade às famílias dessas vítimas. A representante da Associação Vida e Justiça perdeu cinco pessoas da família para a Covid-19. Ela agradeceu a iniciativa do Senado. Para que não se esqueça e para que nunca mais repita tragédias como estas, é que estamos juntos, lutando para que outras homenagens reais sejam prestadas às vítimas, como, por exemplo, a continuação do fortalecimento do SUS e de todas as instituições que socorrem agora as vítimas de Covid-19 e os sequelados. Os senadores da CPI lembraram o trabalho realizado na Comissão Parlamentar de Inquérito e cobraram providências dos órgãos de investigação. A CPI, como todos sabem, fez seu trabalho. Foi exaustivo. Milhares de horas de sessões, mais de nove terabytes de informações e dados que se traduziram em um relatório profundo, consistente, com provas abundantes contra aqueles malfeitores, genocidas, fascínoras, que lá estão relacionados com centenas de crimes a serem punidos. Mais que um memorial, o que eu considero fundamental são as conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito da pandemia. Durante seis meses, senhor presidente, designado pelo Plenário do Senado, designado por vossa excelência e, sobretudo, designado pela força de brasileiros e brasileiras, sob a memória desses mais de 600 mil compatriotas que perderam a vida, alguns colegas, membros desse Senado Federal, trabalharam com amor, zelo e afinco. É o mesmo amor, zelo e afinco que nós pedimos, reivindicamos, mais que isso, que as instituições desse país exigem dos órgãos para os quais foram entregues o relatório da CPI da pandemia, sobretudo, a Procuradoria-Geral da República. E o senhor Aras não tenha nenhuma dúvida que o Senado ou algumas pessoas do Senado fiscalizará e cobrará dele encaminhamentos consentâneos com tudo que aqui se apurou e que aqui nós conseguimos provar. São 27 prismas iluminados que representam as vítimas dos 27 estados brasileiros. As peças foram produzidas em mármore para lembrar velas acesas. A obra, de autoria dos arquitetos Vanessa Bering e André Luiz Castro, tem como premissa ser um local de acolhimento e reflexão. Com essa arquitetura carregada de simbologia, realizamos a nossa homenagem do Senado Federal às vítimas desse episódio, que é o episódio mais triste de nossa história. Sentimos-nos honrados em prestar esta justa homenagem a tantos brasileiros e as suas famílias, que a memória de cada um deles possa continuar nos inspirando e inspirando gerações. O projeto de lei que tipifica mais condutas como atos terroristas vai passar por uma sessão de debates. O texto estava na pauta de votação do plenário na semana passada, mas foi retirado a pedido do relator, senador Alessandro Vieira. A data da sessão de debates ainda não foi divulgada. A proposta inclui na lei anti-terrorismo os atos de incendiar, depredar, saquear, destruir ou explodir meios de transporte ou qualquer bem público ou privado. Também classifica como terrorismo as ações de interferir, sabotar ou danificar sistemas de informática ou bancos de dados. A pena para todas essas condutas será de 12 a 30 anos de prisão em penitenciária de segurança máxima. Quem prestar auxílio ou abrigar alguém envolvido com atos de terrorismo também poderá ser punido com 5 a 8 anos de prisão mais multa, com exceção de parentes em primeiro grau, cônjuge, companheiro estável ou irmão que não teriam punição. Quem recompensar, elogiar condutas classificadas como terroristas ou incitar práticas incluídas na proposta poderá ser preso por 1 a 2 anos e também pagar multa. O texto inclui na definição de terrorismo a caracterização da prática inclusive por motivação política, ideológica ou social. Em 2018, o projeto chegou a ser debatido em audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça. A pedido do senador Paulo Rocha vai passar por outra sessão de debates antes de ser votado pelo plenário. O tema desse precisa ser bem aprofundado discutido para que a gente resolva isso. Como o senador Lazeme respondeu a esse experimento, façam maioria. Mas como é que a gente faz maioria? É no debate, é no convencimento. E o local para fazer isso é exatamente nas comissões. A redação do projeto de lei 272 nos preocupa porque da forma que está permite criminalizar movimentos sociais e manifestações políticas, abrindo assim caminho para perseguições e injustiças. Esses projetos que tramitam no Congresso Nacional que tentam aumentar esse rol de condutas, é o caso do projeto de lei 272 que tramita no Senado agora, eles são extremamente prejudiciais e eles criam uma assimetria nas penas que hoje já existem no nosso Código Penal. Por exemplo, incluir a conduta de incendiar, depredar patrimônio público, ou seja, meio de transporte, por exemplo, significa dizer que alguém que atira pedras em ônibus parado no estacionamento responde pela conduta de terrorismo que tem pena de 12 a 30 anos. Enquanto que alguém que mata alguém comete homicídio, pelo artigo 121 do Código Penal pode cumprir uma pena de 6 a 20 anos. Ele não vai afetar somente os movimentos sociais e as suas formas de reivindicação de direitos, mas toda a sociedade brasileira, porque ele viola direitos fundamentais de expressão, reunião e opinião. O autor da proposta, senador Lazier Martins, alega que o assunto já foi bastante discutido. Esse projeto, presidente, senhores senadores, é de 2016. Ele vai para 6 anos. Em 2018 já tivemos um debate. Então é protelação, protelação e mais protelação. Até por uma questão de segurança jurídica, nós temos que definir o que é ato de terrorismo e o que não é ato de terrorismo. Para que se distinga bem o que hoje é baderna daquilo que é um ato político, está na hora de nós resolvermos isso, presidente. Daqui a pouco, às duas da tarde, a Comissão de Direitos Humanos vai ouvir o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Ele vai prestar informações sobre uma nota técnica do Ministério da Saúde sobre linhas de tratamento da Covid-19. A TV Senado vai transmitir. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br barra tv. Muito obrigado pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. A TV Senado